Fala galera, Marcelo na área, beleza? Hoje nós estamos de bike, aquele rolezinho top. Tô aqui no distrito de São Luís, que fica aí aproximadamente 30km de Londrina. Tá ventando muito hoje, escolhi um dia péssimo pra fazer esse pedal, mas eu vou mostrar pra vocês. Nós estamos indo hoje lá na Cachoeira do Cantor. Vamos virar aqui. E nós vamos daqui até lá, vai dar 12km, depois a gente retorna novamente. A estradinha é simplesinha, bem tranquilo. Tomara que o vento não atrapalhe aí no microfone, que tá ventando muito, muito, muito. Beleza? Eu não vou filmar todo o percurso até lá, pra não ficar muito entediante, aquele mesmo caminho, a mesma coisa sempre, né? Eu vou dando uns takezinhos, mas aí a gente vai conversando no meio do caminho, beleza? Bora lá, galera. Tô finalizando aqui já uns 5km pedalado. Lá na frente tem uma placa ali, nós vamos entrar ali na estradinha de chão, daí dá mais 7km até lá. A estradinha é bem estreita, bem estreita mesmo. Tem um tempo que eu fiz aqui, ó. Pera aí que tá vindo uma moto ali, deixa a moto passar. Aí eu mostro pra vocês aqui que é estreitinho. Ó, é estreitinho a estrada aqui. Essa estrada aqui, ela sai lá em Apucarana. Então, depois eu vou deixar pra vocês certinho também as informações de como que chega aí nessa cachoeira. Galera, pensa num pedal puxado. Nossa senhora, eu tô bem sedentário, mas olha, é um nível forte mesmo esse pedal, não é leve não. Tem umas descidas deliciosas, mas tem cada subida também que vocês desacreditam. Ó, tô chegando aqui, ó. Nós vamos entrar aqui pra esquerda. Essa placa aqui. Estrada do Cerni. E é pra cá que nós vamos. Aqui pelo menos já parou um pouco o vento. Acho que os morrinhos aqui já deu uma amenizada, beleza? Lá pra frente eu mostro mais pra vocês e vamos conversando. Mas é lá pra frente que nós vamos agora. Procurei mais informações no Google a respeito dessa cachoeira pra passar pra vocês. Só que eu não consegui o porquê que o nome dela é Cachoeira do Cantor. E eu também conheci como Cachoeira da Combi. A hora que eu cheguei lá vocês vão saber o porquê que é Cachoeira da Combi. Estradinha muito boa. Mas tá ventando muito hoje. As pontezinhas. Aí. Riozinho ali. Filezinho. Mas não é aqui que nós vamos. Vamos continuar. Ainda tem muito pra pedalar aqui, galera. Tá ventando bastante. Só frisando. E vamos que vamos. Chegando em mais uma ponte. Essa é a segunda ponte que eu passo. A pontinha de boa. E vamos lá. Essa parte aqui é a parte que mais tem pedra solta. Mas a pedra de boa não patina. Porque senão vai chegar essa bifurcação aqui e nós vamos continuar reto. Olha o que está sendo aquela placa ali. A outra estradinha aqui, ó. Aqui vai pra Guaravera. Estrada do Hidrão do Cernes. Estrada do Ivo Crente. Nós vamos pra lá. Aqui é uma placa aqui na frente. Esse caminho aqui, ele faz parte do... Da Rota das Catedrais. Pra ser esse clítico bem conhecido aqui na região. Caminho, desafio, Rota das Catedrais. Se não me engano, dá 100km. Faço por vários catedrais. Igrejinhas também. É bem bacana esse rolê aqui. Já rodei aqui 10km. Nós estamos chegando aqui na Fazenda do Cernes. Essa fazenda aqui. Vou mostrar pra vocês um negócio bacana. Inclusive, eu tenho um vídeo já que eu vim pra cá. Eu vim de moto. Mostrar o que tem de legal nessa fazenda aqui. Ela é uma fazenda particular. Porém, o Exército Brasileiro de Apucarana. O 30º Batalhão Motorizado. Eles vêm fazer o treinamento deles aqui. E vale a pena. Dar um pulinho aqui pra tirar uma foto bacana. Vou deixar o card aqui do lado direito do vídeo que eu vim de moto aqui. Olha que filé. Um jeipinho Willis. De guerra aqui. Tem um canhão em cima ali. Cansei. Aqui é a entrada da fazenda. Hoje não tá tendo treinamento nem nada. No dia que eu vim aqui, tava tendo. Fazenda Rio do Cernes. A área de instrução do 30º Batalhão de Enquantaria Motorizado. É do BIMEC de Apucarana. Agora tá aqui, ó. A cerejinha do bolo. Olha que filé. Eu tenho outro vídeo, como eu falei anteriormente já. Explicando tudo. Falando sobre esse tanque aqui. Vamos tirar aquela foto maneira aqui, né? Olha que filé. Muito bonito esse tanque, né? Se eu estar andando uma estradinha dessa e não dei do nada, você encontra um tanque desse aqui. Que lindo, lindo, lindo. A bike tá aí. Guerreira. Galera, queria pedir pra vocês também dar um like aí no vídeo. Se inscreve no canal. Compartilha pra fortalecer. Beleza? E vamos que vamos. Agora a próxima parada é só lá na... Próximo da cachoeira. É, você acha que valeu um joinha nessa imagem desse tanque aqui ou não valeu? Uma bifurcaçãozinha aqui. As placas ali. Se você colocar no Google Maps, cachoeira do cantor, vai dar certinho aqui no... A localização. Rodei 12 quilômetros de São Luís até aqui. Mas pensa nos 12 quilômetros judiado. Estamos chegando aqui pra mostrar pra vocês. Deixa a bike do lado aqui. Olha isso aqui. No calor mesmo, no verão. Nossa, uma delícia isso aqui, hein? Filé demais. Hoje tá aí uns 16 graus. Tá bom pra pedalar. Porém não tá bom pra entrar na água. Vamos chegar ali na cachoeira agora e mostrar pra vocês. Porque pra baixo da cachoeira. Vamos entrar aqui então. Ali onde eu mostrei pra vocês o riozinho. Aqui embaixo. Ali onde eu mostrei o riozinho. Aqui é a entrada pra cachoeira. Vamos lá. Estradinha gostosa. Vou tirar o óculos aqui. Uns galho quebrado aqui. Mas acho que quebraram de propósito. Não parece que foi o vento que quebrou, não. O acesso é bem fácil. Limpinho, ó. Tudo bem bacaninha. Galera, provavelmente vem aqui pra fazer churrasco também. Porque tem, ó. As marcaçãozinhas aqui de churrasco. O riozinho novamente aqui. Vamos continuar. Vamos virar aqui. Essa é a cachoeira do cantor. Fica aqui pra esse caminho. Ali pra baixo. Dá pra ouvir. E olha aqui a surpresa que eu falei pra vocês. Por que que é conhecida também como cachoeira da Kombi. O que que essa Kombi tá fazendo aqui? Boa pergunta. Boa pergunta. Vamos lá ver se é a Kombi. Deixa a bike enroscadinha aqui. É. Nova ela não tá. Aí. Então a Kombi. Já é bem deteriorada. Bem judiada. Só a lataria dela. Só a carcaça dela mesmo. Vamos ver desse lado aqui. Pelo jeito faz tempo que ela tá aqui. Vamos acompanhar aqui o riozinho. Ver como que tá. Dá pra ouvir o barulho da cachoeira aqui pra baixo. Ah. Se tivesse verão. Corredeirinha tá de boa. Apesar da chuvarada. Cachoeira tá aqui embaixo. Vamos pegar a trilha aqui pela direita. E descer ali. Pelo que eu vi na internet. A respeito dessa Kombi aí. De alguns vídeos que fizeram. Essa Kombi na verdade. Ela. Foi deixada aqui há muito tempo atrás. Por uns pescadores que vinham pra cá. E usava ela como abrigo. Pra. Dormir. A noite aí. Pra se proteger de chuva. E acabou ficando por aqui. Esse trilhinho aqui. Esse trilhinho tá bem estreitinho. Vamos lá. Dá pra ir com a bike. Levar ela até lá na frente. A trilhinha. Uma trilhinha gostosinha. Um pouquinho de cipó enroscando em tudo aqui. Mas dá pra passar de boa. Dá uma agachadinha. Vou mostrar pra vocês. Olha o que chega lá na cachoeira. O chão aqui tá bem molhado. Vou deixar a bike aqui. Deixar aqui que é melhor. Dá uma ribanceirinha aqui pra descer. Que é meio complicadinho. Vamos descendo por aqui. Tem bastante folha seca. E molhada. Então tá sabãozinho. Mas dá pra descer de boa. E estamos chegando aqui galera. A famosa cachoeira do cantor. Essa é a cachoeira. Choveu bastante esses dias. Então. Tá meio complicado aí pra. Acessar ela pro outro lado. Lá. Que tá um pouquinho cheio. No verão lógico. Dá pra entrar de boa. A continuação do riozinho aqui. Vou tentar fazer umas imagenzinhas daqui mesmo. Pra vocês. Aqui no cantinho. Aqui na árvore. Olha lá galera. A cachoeira. Dá pra atravessar por aqui ó. Verão. Verão pelas pedras. E ir lá do outro lado. E ir lá embaixo dela. Como tá frio hoje. Infelizmente não vai acontecer isso aí. O que você vai deixar? E ir lá do outro lado. Seian prêm soir. Pães no BRASUS. Pães no BRASUS. Então traz abrir, O que você vai deixar? Este é o irrelevante. Vamos lá. Anda dica a gente. Seian prêm. Seian prêm. É isso. Isso aí na frente. Vamos ver por aqui, tem uma trilha mais estreitinha, chega bem no topo aqui da cachoeira. Vamos tirar aqui dessa outra trilha, vamos ver onde ela vai. Está muito forte a correnteza, não dá para arriscar entrar na água não. Ainda mais que eu estou sozinho aqui. E continua ainda uma trilha aqui, mas eu vou ficar por aqui então, beleza? E é isso aí galera, então o vídeo de hoje que eu fiz para vocês foi mostrando essa cachoeira aqui. Cachoeira aqui atrás, cachoeira do cantor ou cachoeira da Kombi, vocês viram o porquê da Kombi, né? Tem uma Kombi, não sei porquê. Espero que você tenha gostado do vídeo, se você gostou, deixa o seu like, curte, compartilha. Se inscreve no canal, para a gente se fortalecer ainda mais, para mostrar conteúdo bacana para vocês, beleza? Ride safe, find the gap, tamo junto. Fui!